Oh glória, quem crê que o Espírito Santo já chegou nesse lugar, diga oh glória, vamos aplaudir em Jesus Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou Sinto em minhas mãos, sinto em meus pés, sinto em minha alma e todo o meu ser Sinto em minhas mãos, sinto em minhas pés, sinto em minha alma e todo o meu ser Aquele que caminhou sobre a sua paz Ele está aqui, ó senhor, está ao meu lado, ele está aqui, está onde? Como um raio Caindo sobre mim Como um raio Me queima, me queima, me queima Me queima, me queima, me queima Joga a mãozinha ali em cima, só É mais que vencedor, diga oh glória Oh querido, você é mais que vencedor, hein Canta pra Jesus com verdade, o Espírito Santo está nesse lugar Ele está curando, agindo em você enquanto você canta, vai Canta, já chegou Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou Sinto em minhas mãos, sinto em meus pés, sinto em minha alma e todo o meu ser Sinto em minhas mãos, sinto em meus pés, sinto em minha alma e todo o meu ser Aquele que caminhou sobre a sua paz Aquele que caminhou sobre a sua paz Ele está aqui, vai Ele está aqui, está onde? Como um raio Fala com o irmão, fala com o irmão, fala com o irmão Esse raio tá meio fraco, hein, irmão Vamos fazer forte esse negócio aí, vamos ou não vamos? Vamos fazer bonito, olha Como um raio Vamos fazer de novo Fala, irmão, agora ficou bom, hein Fala, pode ficar melhor Fala com ele, pode ficar melhor Vamos dar o grito da vitória Quem vai dar o grito da vitória, diga, ô Glória Diga mais sorte Quem vai dar o grito da vitória, diga, ô Glória Vamos ensaia bonito, vai Sinto em minhas mãos, sinto em meus pés, sinto em minha alma e todo o meu ser Sinto em minhas mãos, sinto em minhas mãos e todo o meu ser Sinta e me abra, agora aí Como um raio Agora Caindo sobre mim Como um raio Caindo sobre mim Me queima, me queima Me queima, me queima Me queima, me queima Jesus tá passando, curando Queimando toda a eternidade, vai Queima aí, irmão, vai Queima, me queima Me queima, me queima Faz pro irmão, faz pro irmão, vai Te queima, te queima, te queima Te queima, te queima Te queima, te queima Como um raio Vamos aplaudir a Jesus Oh glória a Deus, amém?